Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, em nome de Jesus. Eu vim gravar um vídeo pra vocês que eu fiquei devendo, que eu falei que eu ia falar sobre o CNPJ, né? Uma inscrita do canal perguntou pra gente qual é a condição que a gente é. E eu vou falar pra vocês nesse vídeo aqui qual é a condição que a gente tá hoje. Mas antes de falar disso, eu quero falar pra vocês que já empreendem, né? Vocês que já tem a loja de vocês, dizer que é muito importante vocês se regularizarem, né? Pra você fazer um CNPJ pra você, dar de fazer na condição de MEI. Por que que eu digo isso, gente? Vai ser um vídeo bem curto, tá? Mas que eu acredito que ele vai ser um divisor de águas aí pra vocês, tá? Pessoal, perdão, tive que parar pra... Chegou o cliente. Por isso que uma vez eu abandonei nosso canal, porque é bem complicado pra gravar. Mas eu vou gravar assim mesmo. Então, como eu tava falando pra vocês, é importante a gente se regularizar. Eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo. E aconteceu com uma inscrita também que eu atendi, ela via WhatsApp. E foi parecido o que aconteceu com ela, foi parecido com o que tava acontecendo comigo. Eu sempre tive vontade de empreender, né? Sempre tinha vontade de trabalhar pra mim mesma. Então, desde nova eu trabalhei. Mas esse é assunto pra outro vídeo e qualquer hora dessa eu conto aqui pra vocês. E resumidamente, pra falar de CNPJ, eu já tinha minha loja, né? Só que na época ela não era assim bem cheia. Ela era menor, porque a loja de variedade foi acontecendo na minha vida. Aqui no canal já tem um vídeo contando mais ou menos como aconteceu. Mas enfim, eu já trabalhava, já vendi, trabalhava com vendas. Eu tinha vontade de crescer. Só tem que eu não me regularizava. Eu não era MEI, né? Eu me regularizei sendo MEI. É de graça, tá? Pra se regularizar feito MEI. A pessoa entra no site do Sebrae e lá ela consegue se cadastrar, tá? Tem gente que cobra pra fazer esse serviço, mas a pessoa mesmo pesquisando, vai lá no YouTube, pesquisa como se cadastrar em MEI que você vai conseguir. Porque o nosso, quem fez foi o meu esposo, tá? Então, voltando a essa situação, eu já tava há um bom tempo. De MEI eu tive somente sete anos e eu tenho mais tempo de trabalho com vendas. E eu percebi que eu era muito limitada, né? Por que que eu não queria me cadastrar, gente? Porque na época eu recebia um benefício do governo, que chamava-se de Bolsa Família. Hoje eu não sei como é que se chama. Era 156 reais. E eu não queria me regularizar, porque eu sabia que se eu me regularizasse ia cortar aquele benefício. Ou seja, minha mente ficou ali somente presa naquele valor pequeno. E foi quando eu decidi que eu ia abrir mão, que Deus ia prover na minha vida. E desde aí, gente, a nossa loja cresceu muito. Por que que... Agora eu vou te dar um motivo que é importante você se regularizar. Porque você, com o CNPJ, você consegue comprar empresas atacadistas que te dão maiores descontos, tá? Então, se você tá aí do outro lado querendo crescer o seu negócio e não tá pensando em se regularizar, eu acredito que você vai encontrar dificuldade, porque você precisa. Tem muitas empresas grandes de São Paulo, inclusive, que eu compro, que só vende na condição de MEI, tá? Então, é importante você se regularizar, porque você vai ter melhores oportunidades de compra. Você vai comprar em preços melhores, tá? E o que eu tenho pra dizer pra vocês? Eu somente me arrependo de não ter me regularizado antes. Ano já tá... vai fazer um ano. Não, já tá com um ano já. Que a gente já se desenquadrou. A gente agora não é MEI, porque tem o valor por ano. E a gente já bateu esse valor. E a gente agora é MEI, tá? Ou seja, o crescimento ele veio, porque a gente tinha melhores condições de investir. Os bancos também oferecem linha de crédito pra você que é MEI, tá? Tem gente que é contra fazer empréstimo pra negócio. Eu sou a favor, porque pra mim, só se você não souber investir, então você vai tá dando um tiro no pé. Mas se você souber investir, você consegue. Por exemplo, teve um ano que eu peguei 20 mil reais e investi, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem a loja bem grande, o patrimônio mais de 200 mil, através de trabalhar da forma que eu trabalhei, tá? Então, quando eu falo as coisas pra vocês aqui, eu tô me usando como referência. Não a referência de outras pessoas. Mas, aproveitando que eu tô aqui tratando esse assunto com vocês, eu atendi uma escrita que ela disse que ela não queria se inscrever. Ela queria, mas tava com medo, porque ela ia perder o auxílio dela. Foi quando eu contei a minha história pra ela. E incentivei ela e depois ela me mandou um feedback pelo WhatsApp, agradecendo muito que ela tinha seguido os passos que eu tinha dado pra ela. E que ela tava vendendo muito mesmo, que aquele valor que ela recebia do governo, ela já tinha batido aquela meta ali no empreendimento dela, tá? Então, foi de bom proveito pra ela. E assim como foi pra essa escrita, eu acredito que pra você também, que quer ter essa mentalidade de crescimento. Porque o empreendedor, ele tem vontade de crescer. Ele não quer ficar somente com uma prateleira. Ele quer todo mês progredir. Então, você empreendedor, o primeiro passo que você tem que fazer é se regularizar, tá? É sair da caixinha de fósforo e colocar como algo sério na sua vida, né? E eu vou deixar aqui como spoiler, eu vou fazer outro vídeo pra vocês falando de situações que impedem você de crescer na sua vida, né? E eu vou logo dar uma dica, que às vezes você, quando você trabalha pra outra empresa, você se dedica muito mais. Quando é a sua empresa, você não leva a sério. Eu vou, esse é assunto pra outro vídeo, e eu vou deixar aqui, que eu vou falar sobre isso pra vocês. Coloquem aqui no comentário o que que vocês são. Então, se vocês são MEI ou estão pensando em ser, se você tá começando ou já tem um começo. Porque quem tá começando, já começa pensando nisso. Se você já tem um começo, se regularize, tá? Então, comenta aqui embaixo. Comenta se vocês querem também que eu faça esse vídeo falando sobre você levar a sério o seu trabalho. Coisas que impedem você de crescer na sua loja, tá? E esse foi o vídeo. Deixa like, porque quando chegar em 50 likes, eu já vou vir com outro vídeo, tá? Eu só vou postar vídeo quando tiver 50 likes e tiver também comentários aí embaixo. Pelo menos gostei, qualquer coisa, pra poder me ajudar, tá? Então, é uma mão de duas vias. E até o próximo vídeo. E aí